Anápolis, são salve pessoal da Anápolis Eu sou o KID BH Roger Roger Guilherme, louco Vinicius Top, top, são salve Roger Roger Caramba O cara xingou ele muito doido ai Ele falou com você, rei Foi comigo não Foi? Entendi Tem nada, meu filho Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais Jamais Tem nada, meu filho Vai ter problema se você não for com a gente Como você é, Matheus? Rapaziada A direita, a direita, a direita Nós caminhamos parado aqui, achei que era você, gente A direita, hein A direita, rapaziada, a direita, a direita, a direita É, meu filho Salve Vícaro Carvalho Não me mata ali, não Nossa, o pessoal aqui O pessoal aqui tá doido Salve, salve galera do eu não fechei nada, a minha server já tava ligada no tempo já, louca, mundo, bem vindo ao live, de Santarém, do Brasil todo, do mundo todo, salve para todo mundo, tamo junto sempre, isso, ó Juninho, sai daqui de BH também, tamo junto, coisa boa, a direita, a direita, cê tá direita, quem foi direto, o Will? Dá pra voltar aí não? Dá o save, o save, o save, o save, o save, ah é o Will? Você aperta ESP aí, vai lá no save, carregar a save, marca o quadradinho que tem ao lado, aí cê vai na primeira save e carrega ela, tem que ser rápido, se eu vou voltar no mesmo lugar, cê pula mais duas casinhas, aí tu vai voltar lá embaixo, mas pelo menos cê vai entrar onde nós estamos. Agora aqui pra parar, aqui é tenso. Muita coisa. Não, dá pra voltar aqui, dá pra voltar. Então já é. Beleza, tô tranquilo, na hora que chegar no lugar aqui que dá pra parar, a gente espera. É, caminhãozinho aqui, urrando pra subir o morrinho, viu? Caramba, cê já deve tá chegando lá na viagem, eu tô aqui subindo o morro ainda, vai tá de boa. Valeu, Luciano Oliveira, boa noite, meu bom. Seja bem-vindo, meu querido. Agradeço pela tua visita, meu bom. Foda, velho, esse carro pequeno, eu não tenho que matar a raiva, cara. O cara vem, passa e joga mesmo pra cima. É bem que aqui tinha local pra me jogar pra mim que mata. Alguém já dou um molho aqui, no... os copos não tem o... na Steam não consigo, não posso atender, numa estrada dessa. É foda, cara. Valeu, meu querido. Ai, ai, tão boa aqui na pista aqui. Ai, que coisa boa. Voltei no porto aqui, cara. Já tá morto. Voltou no porto? Voltei no avô. Eita, cara, cê viu o carro voando? Ah, beleza. Cuidado, Léo, aí. Cê tá em qual quilômetro aí? Ele ainda aprendeu comigo. Passa aí, tá perto, tá? Oi, Léo. É ruim, Léo. Salve, salve, Arquio. Foi o Matheus. Foi o Matheus. Arquio 2SF. Boa noite. Tranquilo, meu camarada. Seja bem-vindo à nossa live. Por causa da comida amassacável, como é que ele tá passando. Seja bem-vindo ao canal. Tamo junto. Junto e misturado. Ué, Matheus morou? Isso aí, isso aí é bom, isso aí é bom. Foi o que você, Matheus? Se não for bonito aí. Quem? Bateu no carrinho. Ixi. Coelho dele, ó. Coelho dele, me lascou, é. Eu, um dia, moleque, eu bati num caminhão, eu falei, tô banido. Sim, tamo aqui na estrada da morte. Aí, ó o cara me fechando aqui, ó. Não sei pra que, sabe pra você ver, quer passar de qualquer jeito, não quer nem saber. Aí, batendo traseira sua aí, ele tá fechando aqui, ó. Tá me batando meu caminhão. Eita, pera. Aí. É foda, cara. Ó, é o cara batando meu caminhão. Ô, Deus. Ô, Deus. Ô, Deus. Só aí, ó, tá. Só aí, ó. Era bom demais, né, né, né? Eu quero saber se a vida foi... É. Eu passo... Tudo vai ter essa baixa aí. Eu passo... Não, detalhe, ele me passou, podia ter entrado na vaga, esperar, pra depois passar de novo. Não, veio, me passou, aparelhou do lado, o caminhão do outro aqui, e depois espremendo aí pro canto, e depois pede desculpa. É. Ah, mas não adianta não. Não, aqui, ó, se você apertar o tab aqui no canto aqui, é uma creca que eu não sei falar qual. Mas o nome fica gravado por um tempo aqui, não adianta você sair, não. Se você pegar o número do cara, quando ele bater, pode denunciar ele normal. Eu que não ligo pra esse negócio de denunciar, que não vai resolver nada, ele vai denunciar aqui, né? Mas como eu tô fazendo live, é só editar o vídeo só do cara fazendo cagada, que é tão bom. É, não sai do lado, né? É, não sai do lado. É, não sai do lado. É, não sai do lado. É, lascou. Deu roi, hein, Matheus? Não, é? Não tá vivo até agora no jogo, então não deu pra não. É, o pessoal tá sacanado demais. É muita bagunça. Não precisava disso, né? Pai, ele vem pra trás aqui buzinando. Ah, é o Matheus. Opa, aonde eu tô indo? É tu, Matheus? Você tá aqui atrás? Ah, é, tamo junto. Aí, Matheus é mais um aí, ó. Cupido de ferro. Ele é mais um aí. Sai arrebentando tudo também? O quê? Tá duro. É de fundo, é de fundo. É, o caminhão dele corre muito, né? Corre. Mas também a gente tá pesado, né, cara? 25 toneladas. Ele tá com a carga mais leve ali. E o caminhão dele, 730. Esse meu aqui, 460 cavalinho, coitado. Aí, ele é 750, é o Volvo. Ah, aí anda, aí, Bessec, ó. Ó o Renãozinho aqui do seu lado, ó. Se você achar o motor... Reduz aí, Matheus. Vai, Bessec. Pode passar. Não, pode ir. Já perdi até o radiador aqui nessa coisa. Perdeu o radiador? É, uma batida daquela. Deve ter arrancado o radiador. Não viu não, foi? Hein? Caramba! Não viu não, uma batida que me mandaram na parede? Ah, o carro despremeu ali? Aham. Perdeu o radiador lá? Deve ter ficado lá. Porque o carro não passa... Então vai lá buscar, é. Pera aí, eu te espero aqui. Vai lá. 91, 91 não passa disso? Deve ter perdido. Aqui, ó, nessa estrada da morte aqui, toda hora sobe aqui, né, aqui, no cantinho. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, 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 salve.